Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e, na aula de hoje, nós falaremos sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Veremos que, ao comparar algumas grandezas, nós veremos que encontraremos os dois tipos. Vamos começar relembrando o que são grandezas. Acompanhe. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. E algumas grandezas, como eu falei, elas podem ser, ao ser comparadas, podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Bom, vamos olhar o que Carlos tem a dizer. Ele falou que tem uma impressora que imprime cinco folhas por minuto. Aqui vamos identificar as grandezas presentes nessa frase. Aqui nós temos a quantidade de folhas que a impressora imprime por minuto e o tempo em minutos. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa relação em uma tabela. Reparem que, em um minuto, a impressora imprime cinco folhas. Agora, vamos ver se a gente aumentar o tempo. Vamos multiplicar por dois. Então, um vezes dois, nós temos dois minutos. Quantas folhas serão impressas? Bom, cinco vezes dois, dez. Se fizermos uma multiplicação por três, então teremos três minutos. E a quantidade de folhas, olhando lá a quantidade inicial, que são cinco folhas, também multiplicaremos por três. Cinco vezes três dá quinze. Então, em três minutos, a impressora imprimirá quinze folhas. Agora, se for por quatro, a gente tem quatro minutos e a quantidade de folhas também será multiplicada por quatro. Cinco vezes quatro dá vinte. Bom, e se nós multiplicarmos por oito? Então, nós temos oito minutos e a quantidade de folhas impressas será cinco vezes oito, que dá quarenta. Aqui a gente vê que a gente aumentou o tempo e a quantidade de folhas também aumentou, na mesma proporção. Então, essas grandezas são ditas diretamente proporcionais. Bom, reparem, se nós fizermos a razão da quantidade de folhas pelo tempo, em minutos, a gente encontra cinco sobre um, que é igual a dez sobre dois, que é igual a quinze sobre três, que é igual a vinte sobre quatro, que é igual a quarenta sobre oito. Ou seja, se nós fizermos a divisão desses valores, em todas elas, nós encontramos um único valor, que dá cinco. E esse cinco é chamado de constante de proporcionalidade direta, porque essas grandezas são diretamente desproporcionais. Então, galera, nesse exemplo nós vimos que grandezas diretamente proporcionais são aquelas que aumentam ou diminuem na mesma proporção que a outra. Bom, por exemplo, se a gente dobrar uma grandeza, a outra também dobrará. Se a gente multiplicar por três, a outra também será multiplicada por três. Vamos ver mais uma situação onde nós identificaremos aí grandezas, o envolvimento de duas grandezas. Vamos só ver se são diretamente ou inversamente proporcionais. Acompanhem. Vamos ver o que a professora de matemática tem a dizer. Ela falou que comprou 60 bombons para distribuir igualmente para os alunos que tirarem a nota máxima na prova. Que professora legal, hein? Até eu ia querer essa professora para mim. Mas vamos ver aqui quais são as grandezas identificadas nessa frase. Reparem que nós temos a quantidade de bombons que serão distribuídos por aluno e a quantidade de alunos. Agora vamos montar uma tabela para a gente poder obter outros valores a partir dessa informação dada pela professora de matemática. Reparem que se um aluno tirar a nota máxima, ele receberá 60 bombons, porque ela vai distribuir 60 bombons por aluno que tirar a nota máxima. Mas é muita coisa para um aluno só, né? Imagine se nós tivermos 2 alunos que tiverem a nota máxima. Ou seja, se a gente multiplicar a quantidade de alunos por 2. Então, a quantidade de bombons por aluno diminuirá. Ela será dividida por 2. Então, 60 dividido por 2 dá 30. Cada um dos dois alunos receberá 30 bombons. Agora, se a gente tiver 3 alunos multiplicar por 3, a quantidade de bombons iniciais, o 60, será dividido por 3, que dá 20. Então, reparem que a gente está multiplicando a quantidade de alunos e a quantidade de bombons está sendo dividida pelo mesmo número. Bom, e se tivermos 4 alunos com a nota máxima? Ou seja, 1 vezes 4 dá 4. O 60, que é a quantidade inicial de bombons, vai ficar dividido por 4. Então, 60 dividido por 4 dá 15. E se 10 alunos forem bem? Então, a gente vai multiplicar por 10 e a quantidade de bombons será dividida por 10. 60 dividido por 10 dá 6. Então, cada um deles receberá 6 bombons. Reparem que aqui a gente tem grandezas inversamente proporcionais. Por quê? A gente aumentou a quantidade de alunos e a quantidade de bombons por aluno diminuiu. Então, a gente pode identificar a quantidade de alunos e a quantidade de bombons por aluno como grandezas inversamente proporcionais. Agora, reparem. Se a gente fizer a razão da quantidade de bombons por aluno pela quantidade de alunos, só que invertida, ou seja, o inverso da quantidade de alunos, a gente vai encontrar também um valor. 60 dividido por 1 sobre 1, que é 1, é igual a 30 dividido por 1 sobre 2, que é igual a 20 dividido por 1 sobre 3, que é igual a 15 dividido por 1 sobre 4, que é igual a 6 dividido por 1 sobre 10. Nesse caso, isso é equivalente a multiplicar 60 vezes 1, 30 vezes 2, 20 vezes 3, 15 vezes 4 e 6 vezes 10. E, em todos os casos, dá 60. E esse valor a gente chama de constante de proporcionalidade inversa. Bacana também, né, galera? Então, galera, agora nós vimos grandezas inversamente proporcionais. São aquelas em que, se uma aumentar, a outra diminuirá na mesma proporção. Ou seja, se eu multiplico por 2 uma grandeza, a grandeza que é inversa, essa, fica dividida por 2. Vamos ver outros exemplos onde a gente vai identificar grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Acompanhe. Olha o que a Alice tem a dizer. Ela falou que o preço do pão na padaria perto da casa dela é de 50 centavos. Você já pesquisou na sua? Quanto é? Vamos identificar aí as grandezas envolvidas nessa fala de Alice. Nós temos a quantidade de pães que ela levará e o valor pago. Bom, colocando isso na tabela, a gente sabe que um pão custa 50 centavos. Vamos ver. Se a gente aumentar a quantidade de pães, ela vai pagar mais ou menos? Mais, né, galera? Então, vamos multiplicar essa quantidade de pães por 2. Se ela levar 2 pães, ela pagará 50 centavos vezes 2, que dá 1 real. Agora, vamos supor que ela leve 5 pães. Vamos supor que a família dela seja grande. Então, o valor pago será multiplicado por 5. 50 centavos vezes 5 dá 2 reais e 50 centavos. Vamos supor que ela queira levar, além da família dela, para os amigos dela. Então, vamos multiplicar a quantidade de pães por 10. Então, ela vai levar 10 pães. O valor pago também ficará multiplicado por 10. 50 centavos vezes 10 dá 5 reais. E se ela for levar 20 pães, ou seja, multiplicar a quantidade de pães por 20, o valor pago será multiplicado por 20 também. Ou seja, 50 centavos vezes 20 dá 10 reais. Aqui, a gente vai colocar uma seta. Reparem, se a gente aumenta a quantidade de pães, o valor pago também aumenta. Isso facilita para identificar quando duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, aqui nós temos que a quantidade de pães e o valor pago são grandezas diretamente proporcionais. Perceberam? Que para identificar grandezas diretamente proporcionais, colocar a seta indicando se está crescendo ou diminuindo ajuda bastante. Agora, a gente vai ver um exemplo onde a gente também vai recorrer a essa seta, mas a gente vai ter que analisar, primeiramente, se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Acompanhem comigo. Olha o que Daniel tem a dizer. Ele falou que fez um passeio de carro com familiares e levaram uma hora com uma velocidade média de 90 km por hora. Bom, foi bem rápido, né? Mas aqui a gente quer identificar as grandezas primeiro. Reparem que a gente tem o tempo e temos a velocidade média. Bom, essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos analisar. Reparem. Em uma hora, ele fez um percurso com 90 km por hora. Pensem aí. Se a gente aumentar o tempo, a velocidade aumentará ou diminuirá? Bom, se eu gasto mais tempo, é porque eu fui mais rápido ou fui mais devagar? É porque eu fui mais devagar, né, galera? Então, nesse caso, vamos ver. Se a gente multiplicar o tempo por 2, qual é a velocidade média? Ela vai ficar dividida por 2, porque ele fez mais tempo, então significa que ele foi mais devagar. Então, 90 dividido por 2 é igual a 45 km por hora. 90 km por hora dividido por 2. Agora, vamos supor que ele leve mais tempo, ou seja, multiplique a hora ali por 3. Então, 1 vezes 3 dá 3 horas. Se ele gastou 3 horas, a velocidade média ficará dividida por 3. Então, 90 dividido por 3 é igual a 30. Então, ele faz em 30 km por hora. Agora, vamos ver se o tempo ficar multiplicado por 5. Ou seja, ele fez o percurso em 5 horas. A velocidade média ficará dividida por 5. 90 dividido por 5 dá 18. Então, ele fará com a velocidade de 18 km por hora. Por último, imagine se ele pegou muito trânsito e fez o percurso em 10 horas. O tempo ficou multiplicado por 10. Então, a velocidade média dele diminuiu bastante. Ficou dividida por 10. 90 dividido por 10 é igual a 9 km por hora. E aqui, nós percebemos o quê? Que à medida que a gente aumenta o tempo, a velocidade diminui. Ou seja, nesse caso, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Perceberam que o sentido contrário ali das setas ajuda a identificar quando as grandezas são inversamente proporcionais? Bacana, né, galera? Então, galera, nossa aula vai chegando ao fim. Hoje nós vimos grandezas diretamente e inversamente proporcionais. É só lembrar. As grandezas diretamente proporcionais, elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Bom, e as grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminuirá na mesma proporção. Ou vice-versa. É só fazer a setinha. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a gente puxa duas setinhas no mesmo sentido. E quando elas são inversamente proporcionais, a gente puxa as setas em sentidos contrários. Existem outras formas de identificar as grandezas diretamente e inversamente proporcionais, mas a gente verá em outras aulas. Espero que tenham gostado. Um abraço. Até mais. Um abraço.